Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 E nesse vídeo eu vou mostrar pra você muito carro animal Que tá andando hoje aqui na arrancada Tô no autódromo ECPA A arrancada do ECPA voltou Tem muito carro raiz legal aqui andando Olha só esses três carros Fiat 147 Turbo Chevetão Carburado com motor de chevette raiz E um opalão brabíssimo, mano Se inscreve no canal Curva 1 Se você quer acompanhar todos os vídeos de arrancada Vídeos de carros preparados Tem muito carro animal que eu filmo aqui pra vocês São dois vídeos por dia de carro preparado Então se inscreve aí, deixa o seu like Pra você acompanhar todos os vídeos dos carros Em especial aqui, eu quero filmar Esse opalão aqui pra vocês O opalão de primeira geração Maravilhoso, ele tem esse azul Eu não sei o nome dessa cor Mas depois eu vou trocar uma ideia com o proprietário do carro E esse carro é muito potente É muita força E olha só a situação que ele tá aqui Nesse momento, né Vamos ver se ele vai voltar a andar hoje Olha o gacêsão aí, ó Carburado Raiz Olha o tamanho da turbina Salve, Curveiro Firmeza ou não? Fala E aí, tá bala o carro? Vamos tentar, né? O que você tá fazendo aí? Tando um acertinho só pra largar Tando um acertinho na injeção Que a gente pôs na injeção aí Pra tocar só a ignição Tá acertando os controlinhos aí pra dar uma melhoradinha Legal O carro é carburado, mas usa FT ali pra ignição, né? Só pra ignição, controle de tração, carregamento Tem controle de tração? Tem Que da hora Dá uma melhoradinha, né? Legal Facilitar um pouco O motor é original, não é forjado? É original Vamos ver esse carro andando, então Vai ser legal Pistãozinho só em AFP, ó Ah, AFP, é Ah, então é forjadinho Não, só pistão, biela não Ah, mas a biela do Chevette aguenta, né? O pistão nem tanto Muita gente coloca biela de Sevel, né? É Mas eu sou mais o original de Chevette Você prefere o Chevette? Eu sou mais de Chevette Da hora Uhul O que será que aconteceu ali? Caraca Olha quem tá aqui do meu lado, ó Juninho Arame Quem lembra? Do criador da C10 Com o motor de BMW V8 Tá vindo, né? Tá vendo? Ela já vai anunciar Nós vamos fazer um vídeo dela de novo, né? E agora, ele que é o criador desse Opalão também Preparado pra andar? Pronto Pronto? Depois de um bom tempo A gente queria gravar o carro Eu tô tentando andar com esse carro Agora tô conseguindo Legal E o que que você tá fazendo aqui? Quebrou o balanceiro Quebrou o balanceiro Usa o balanceiro original ainda, né, Juninho? Só falta comprar o balanceiro Pra ficar tudo top, né? O resto é tudo Biela de alumínio Tem comandão, né? Comando, o Crower Crower Top Esse carro você passou no Dino Veio quantos cavalos mesmo? Então tinha vindo 680 Só que daí a gente mexendo em cabeçote Um monte de coisa Turbina Aí fomos passar agora Fim de semana É Pontos de ontem Aí com 1,5kg Deu 430 Só que daí O booster Distracionou Caraca O booster vai pra quantos? De pressão? Foi pra 1,8kg Mas daí secou Entendi Deu falta de combustível Aí você soltou o pé Vou ter que pôr mais bomba aí Da hora E a turbina É a turbina de caminhão ainda? Ah, é uma 72 Não é mais aquela de caminhão? Não é É também isso aí Só que aquela lá é uma GX55, né? Aham Essa aí é uma Master Power 72 Turbina de caminhão Da hora Vamos ver então Um amigo tá trazendo O balanceiro E a vareta, né? Que vai dar partida já já Logo mais vai dar partida Vamos filmar e ver o carro acelerando Top, Juninho Valeu Aí sim, mano Animal 7 e 2 O pesão levou a essa O palão parece que não engatou Quer ganhar essa caravan sensacional? 4.1 6 cilindros turbo Injetado na FT450 Com o azul do Camaro RSSS Tudo novo Freio, suspensão Transmissão E câmbio de stock car Acesse o link Sorteie o caravanturbo.com Que está na descrição do vídeo E compre seus números Você que é o piloto do Fiat? Ai Olha que da hora Fiazinha? É Forjadinho 1.5 1.5 É, brilhinho forjado O pistão não está forjado O pistão é original? Original porque deu pau Não tinha um pistão forjado Mas deu pau O pistão A gente tem que tacar um original Difícil deixar o pistão forjado? Ficou um pistão Dois pistões forjados E dois original Ele é meio forjado Ele é meio forjado Para vir andar Não tem como É meio forjado É isso aí Olha o coletorzinho dele Que legal Pequenininho Comandinho 278 Comandinho 278 Passou no Dino Passou no Dino aqui? Passou no Ikebrou pistão Aí não foi de novo Mas a montagem aqui está bem legal Tem que fazer um detalhe Assim, o que eu diga Ela coube tudo aqui, né? Isso que é o interessante Mas o turbinho vai ter que voltar lá embaixo Está dando muito leg Muito longe o câmbio Está vendo? Sim Está muito longe Você perde um pouco de baixo Entendi E o câmbio aqui? O câmbio original Caraca Pneuzinho Os mesmos que eu uso Nos meus carros Acho que está pegando um pouquinho Não, pegava antes Agora nós ajeitamos Não pega mais Da hora Quando colocou a roda Pegou Daí nós puxamos um pouquinho Da hora demais Vou pegar a interna aqui Internazinha original Praticamente Todo montado Legal Vamos ver o andar então Pesão fez oito Quatro E 147,96 Olha o seu palão Que coisa mais linda Olha essa montagem Que animal Parece que Foi tudo muito bem pensado É um grande luxo Agora eu tenho Vamos ver o DFT 600 Que animal E o André aqui Só apertando os botãozinhos Jogando o vento para dentro Ajeitado aqui Da hora demais Que louco O André da F-Race Que faz o acerto do carro Não é André Isso O carro está andando Com quanto de pressão Está com 0,9 Nossa Faz quantos segundos aí Nos 200 674 Mas o carro escapou um pouco A gente vai reduzir um pouco mais A pressão agora Para ver se Vai tirar mais pressão Vai tirar mais pressão Um pouquinho Quer andar na Na 75 né Vai ter que passar para 70 agora Vai ter que passar para 70 Olha isso O carro é tão bom Tão forte Que ele não consegue Andar na 75 Ele vai ter que abaixar a categoria E tirar a pressão ainda Para andar na 70 Que animal Bom acerto aí André Caraca velho Seizão é vida né pai Saiu do chão hein Que animal velho Mano como levantou a frente Isso é muito louco velho Para quem gosta de um seisão aí Olha o carro animal Aí atrás de vocês Estamos tendo os encontros De carros antigos Preparados Rebaixados Temos também O pessoal do food truck Andando de O pneuzão Paraquedas O legal é que tudo de lata E o crepe francês Olá Carlão É muito bom Firmeza irmão Como é que tá Tentando Tentando o que Não dá Não dá Não dá Tentando a primeira puxada agora Primeira puxada Legal O carro é maravilhoso Parabéns É obrigado Mas não é meu não Não é seu né É do rapaz do Neverman ali Ah tá Ele comprou esses dias Você tá testando o carro Testando Legal O que o carro tem Só pra gente saber assim Cara Ele já comprou Montado o carro Na verdade Tem que desmontar o carro Pra saber realmente Entendi Mas é uma mecânica simples Que é turbina de De mancal É 12 bicos Comando sólido É a Receita básica Tá andando com quanto De pressão Um quilinho Um quilinho aqui Vem No máximo 600 cavalos Nossa É força demais né Da hora demais Tá andando na categoria 7 e meio Legal Vamos tentar Show de bola Cardão Isso aí Parabéns aí Obrigado E boa puxada Valeu Até Coisa linda E aí Juninho Quebrou na pista Arrumou E voltou a andar Fez 8 e 0 8 e 0 Estamos em Não sei que lugar Em quarto Terceiro Volta Camaiúna Agora Fez 8 e 0 Soltando o pé Escapou o pé Do sonhador Ainda bem Senão tem perdido Puxada Da hora demais E agora E agora A meta é 8 e 0 8 e 0 Legal Bacana Vamos chá Olha só Juninho vai Contar Contra um Pou aspirado Vamos ver como é que vai ser Caraca Ele vai Fechando Do começo ao fim Então é isso Curveus Eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo Se inscreve no canal Curva1 E deixa aquele like Para você acompanhar mais vídeos de carros preparados Que eu fiz hoje Aqui na arrancada Também participe do sorteio da Caravan O link está na descrição do vídeo Para você poder levar para casa Uma Caravan sensacional Tamo junto Curveus So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no